Música Meu nome é Edivânia, faço parte da Associação das Mulheres do Ceridol, produzo geleias artesanais, que são 100% naturais. Elas não tem conservantes químicos, nem espessante, e nem corantes. Só levam 20% de açúcar demerara orgânico, que é uma quantidade bem reduzida do açúcar, para manter apenas a conservação das geleias. Totalmente diferente das industrializadas, né? A gente consegue consumir um doce, uma geleia saborosa, realmente da fruta, sem consumir aquele exagero de açúcar branco, porque nós usamos o demerara orgânico. Música 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 Música